Que alegria, hein? Tá todo mundo muito feliz? E vamos assim então, ó Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu O nosso amor aconteceu Se tem alguém que te quer bem Esse alguém sou eu Cola meu corpo com o seu Ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém na sua vida Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem! Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu, o nosso amor aconteceu Se tem alguém que te quer bem, esse alguém sou eu Cola meu corpo com o seu, ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém na sua vida Vem cá, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu Vem cá, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu Vamos correr com a lua e perceber que ela corre com você E não custa perceber que ela pode nos guiar Alô, percussão, vem, vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu Jogou no ciclo, não pra acabar Ciclo, 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 ciclo É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Ciclo, 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 ciclo É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor É o vento que passa e que leva Rainha, o brilho de cor amarela Panta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco, íris, ilusa, aquarela Cora da coração E vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só Não é constelação Sem destino Vamos juntos Classe e afeto no meio do céu E ama na tinta, color e papel E vamos ver O pôr do sol Me dê a mão A estrela só não é constelação E sem destino Vamos juntos Facialmente o nuvem do céu E ama na tinta, color e papel É o vento que passa e que leva Rainha, o brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco, íris, ilusa, aquarela Manda coração Manda coração E vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino Vamos juntos Classe e afeto no meio do céu E ama na tinta, color e papel E vamos ver O pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação E sem destino Vamos juntos O pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino E sem destino Vamos juntos Classe e afeto no meio do céu E ama na tinta, color e papel E vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação E vamos ver o pôr do sol Me dê a mão E vamos ver o pôr do sol E vamos ver o pôr do sol E vamos ver o pôr do sol E vamos ver o pôr do sol